Opa, mais um vídeo aqui no canal Universo Teletários Nesse vídeo, Chevrolet Série 20 à venda a partir de 18 mil reais Eu fiz uma seleção com o Chevrolet Série 20 e também algumas Série 10 Porém com carroceria de Série 20 a partir de 1985 Com preços a partir de 18 mil reais A gasolina, álcool e diesel Se você entrar em contato com o vendedor e ele pedir diretamente, jamais o faça Só pague qualquer valor depois de olhar o veículo Depois de consultar o histórico do veículo E depois o negócio fechado A primeira é uma Chevrolet A10, ano 1989 6 cilindros álcool, revisado e com documentos em dia Diz a descrição Tem direção hidráulica, trava elétrica, movida álcool, original de fábrica Trata-se de uma A10, porém com carroceria de A20, original de fábrica Não foi o cara que pegou um chassi de uma C10 antiga e colocou a carroceria de D20 Não, ela é original de fábrica Na cor branca, está com faixas laterais AD2096 Está com a frente original Pintura aparentemente razoável Não está tão boa, mas não está tão ruim também Tem um amassado no paralama dianteiro Do lado esquerdo Pneusado aparentemente meia vida Está com rodas originais de ferro Se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo Já peço que você se inscreva no botão vermelho abaixo Ative o sininho de notificações para você ficar sabendo toda vez que eu postar vídeo aqui no canal Deixe seu like, seu comentário, sua sugestão no próximo vídeo Nome da cidade e do estado de onde você está vendo esse vídeo Essa Chevrolet A20 encontra-se em Rio Novo, Minas Gerais E o preço é R$ 18.000 A próxima Chevrolet C20 Ano 1992 Sem a plataforma e sem giroflex C20 6 cilindros a gasolina em GNV Com 45 metros Faz 340 km com R$ 150 Paga pedágio de carro de passeio Mecânico operacional e placa vermelha Tudo documentado e em dia Chassi alongado Fecho de molas reforçados Climatizador para melhorar o ambiente da cabine Direção hidráulica, som, 4 pneus novos, super econômica Pronta para trabalhar e ganhar dinheiro Dirige com CNH categoria B Não tem restrição de rodagem no centro de São Paulo Roda nas expressas e nas esquerdas em rodovias E não toma multa agilizando o serviço 14.700 de tabela Mais a documentação que já está feita para trabalho Placa do Mercosul vermelha E mecânico operacional no documento Já são os 9.000 a mais Quero R$ 20.000 sem mínimo Se for para chorar nem liga, só no dinheiro Diz a descrição Essa C20 tem direção hidráulica Vídeos elétricos, alarme, som Na cor vermelha Pintura está mais ou menos Está um pouco queimada a pintura Principalmente o capô Ela vai ser um guincho Ou seja, vai só no chassi Tem farol de milha Está com pneus radiais, rodas de ferro Mas não dá para ver como estão os pneus Se você quer fazer um curso de mecânico online Na descrição tem dois links e dois cursos Um deles por apenas R$ 37,00 E outro mais avançado com três certificados por menos de R$ 100,00 Se você está procurando um veículo para comprar É de suma importância que você tenha conhecimento sobre mecânica Essa Chevrolet C20 encontra-se em São Paulo, capital E o preço é R$ 20.000 A próxima Chevrolet A10 Ano 1985 Caminhonete 4 cilindros a álcool Diz a descrição Uma A10 com motor 2.5, 4 cilindros Mesmo motor do Opala Na cor branca com carroceria de madeira Está com pneus radiais largos Pneus usados aparentemente meia vida Pintura aparentemente boa Carroceria também aparentemente boa Parte interna está razoável Fação dos bancos Está até boa Força de portas Está com volante original Porém está bem feio Está cheio de fita isolante Em 1985 Primeiro ano da série 20 A série 20 foi lançada em 1985 Porém essa daqui Continuou com o nome de A10 Substituindo a A10 antiga Com carroceria da série 10 Em 1985 foi lançada a D20 Essa daqui A10 AC10 Também com essa carroceria aqui Carroceria da série 20 Porém com o nome A10 e C10 Essa Chevrolet A10 Encontra-se em Jundiaí, São Paulo E o preço é R$ 22.900 A próxima É uma Chevrolet A20 Custom Ano 1977 6 cilindros a álcool original Motor ok Documentação ok Super conservada Aceite trocas Para maiores informações Entre em contato Diz a descrição Tem direção hidráulica Na cor preta Faixas laterais a D2096 Pintura aparentemente boa Está com a frente da D2093 E em diante Rodas de aça estilizadas Originais da D20 A partir de R$ 90 Pneus radiais largos Bem calçada de pneus Parte interna Pelo que vemos aqui está boa Ela está com bancos da Silverado Três lugares Está com bancos da Silverado DLX Pelo que vemos aqui nas fotos Ela está com o volante do Palio Volante em três raios Essa Chevrolet A20 Encontra-se em Franca, São Paulo E o preço é R$ 27.000 A próxima É uma Chevrolet A10 Ano 1985 Chevrolet A10 a gasolina Ótima para o serviço Kit GNV em dia Bancos bons Motor 6 cilindros E metro em dia Diz a descrição Ela é na cor branca Com carroceria de madeira Pintura pelo que dá para ver aqui Está muito boa R$ 85 Primeiro ano Da série 20 E como eu já falei Da série 10 com essa cara Essa daqui é mais uma A10 Carroceria pelo que dá para ver aqui Está muito boa Bem calçada de pneus Pneus radiais Pirelli Scorpion ATR Rodas de ferro Parte interna está muito boa Banco interiço Foração das portas Tudo ok Volante original Só o volante que está com umas fitas isolantes Mas até pela idade O assoalho da carroceria está muito bom O motor é a gasolina Ou seja, ela é uma A10 Que o motor foi convertido Para gasolina Essa Chevrolet A10 encontra-se em Caxias do Sul No Rio Grande do Sul E o preço é R$ 29.000 A próxima Chevrolet C10 guincho Ano 1989 Vendo guincho plataforma fixa Diz a descrição Na cor branca Está com a frente original É alongada É uma C10 gasolina de fábrica Aqui não diz se o motor é 4 cilindros Ou se é 6 cilindros Pintura pelo que dá para ver aqui Está boa Os pneus aqui não dá para ver direito Essa aqui vai com guincho A anterior que eu mostrei Que tem o guincho na plataforma Ela está sendo vendida sem o guincho Por isso que ela está mais barata Essa Chevrolet C10 Encontra-se em Campinas, São Paulo E o preço é R$ 38.000 A próxima Chevrolet A20 Ano 1986 Caminhonete era A20 E há 15 anos A família transformou em uma D20 Motor Perkins Q20B Bomba original do motor Direção hidráulica Bancos feitos novos Documentos marcam a diesel Passa em qualquer vistoria ou transferência Tudo feito pela lei Estudo trocas Diz a descrição Bom, aqui é uma A20 Porém está com motor diesel No documento E está toda transformada Numa D20 Conquest 1996 O carro ficou muito bonito mesmo Da mesma cor Vinha um da D20 Conquest 96 Faixas laterais Rodas já estilizadas A frente Os piscas brancos Pintura pelo que dá para ver Aqui está muito boa Na minha opinião A única coisa que deixou Esse carro feio Foi essa lanterna traseira Fulmer Não que essa lanterna seja feia Mas na minha opinião Ela não combina com essa D20 Conquest 96 Ela combina com outras D20 Dependendo da cor Sua D20 por exemplo Branca Ou preta Com a lanterna Fulmer Fica mais bonita Mas essa é a minha opinião Eu se eu comprasse esse carro Eu tiraria essas lanternas Colocava as lanternas Traseiras originais Mas enfim Está muito bonita Na parte interna Ela está com o volante De dois raios É um volante parecido Com o volante A D20 Conquest 96 Os bancos Não são os mesmos Bancos da D20 Conquest 96 Mas são parecidos também A faixa dos bancos Está muito boa Força de porta O painel O painel original Descargo que é 86 Equipado com um bom Motor Perkins Q20B Que é o motor original Que vinha na D20 86 Imagina se o dono da D20 Tivesse conseguido Arrumar um motor Max S4 Turbo Plus Aí sim Ficaria show de bola A D20 Essa Chevrolet A20 Dizel encontra-se em Cafelândia, Paraná E o preço é R$ 42.800 A próxima É uma Chevrolet D20 Ano 1991 Modelo 1992 Furgão Thermor King Motor Turbo Diesel Pneus novos Mecânica Super Revisada Baú térmico Refrigerado De 16 metros cúbicos 2x2x2 Utilitário pronto Para o trabalho Diz a descrição Ano D20 na cor azul 91 modelo 92 Essa aqui é a primeira D20 com motor Max S4 A D20 9191 Ainda é motor Perkins Q20B Em 91 No modelo 92 Foi lançado O novo motor Max S4 Que tinha também A opção Turbo Que é o Max S4 Turbo Ou Max S4T Pintura Pelo que dá para ver Aqui está boa D20 com baú refrigerado Baú Pelo que dá para ver Aqui está muito bom também É um baú 2x2x2 Ou seja 2 metros de comprimento 2 metros de largura E 2 metros de altura Está com pneus radiais Bem calçada de pneus Tem rodas de liga leve Não originais Parte interna Está em bom estado Pelo que dá para ver Aqui está com volante De segurança Volante de furto Tem vidros e travas elétricas Direção hidráulica Aqui tem 340 mil Km rodados Mas não deve ser original Com carro 91 Modelo 92 Essa Chevrolet D20 Encontra-se em Santo Antônio da Platina No Paraná E o preço é 45.990 reais A próxima é a Chevrolet D20 Cabine dupla Ano 1988 Modelo 1989 Ano E20 na cor beige Pintura aparentemente boa Tem apenas um pequeno Amassado na tampa Da caçamba Está com rodas Já estilizadas Pneus radiais largos Pneus dianteiros Pelo que dá para ver Aqui estão fracos Os pneus traseiros Estão meia vida Estão bem melhores Que os dianteiros Caçamba tem marcas de uso SD20 tem bancos em couro Seis lugares Está com volante Três raios Aparentemente um volante Antifurto Achei essa D20 Bem interessante O preço dela Também está bem convidativo Lógico Você tem que olhar o carro Mas esse carro Ele não está ruim De pintura A pintura pelo que dá para ver Aqui está boa Tem que ver como está o motor Mas eu achei Esse preço aqui Desse carro Para ser um carro Cabine dupla Com preço bem convidativo Motor Perkins Q20B original Essa Chevrolet D20 Encontra-se em Siqueira Campos Paraná E o preço é 46.900 reais A próxima Chevrolet D20 Ano 1992 D20 super conservada Quatro pneus novos Vídeos elétricos No ponto de transferir Diz a descrição É uma D20 na cor verde Com carroceria de madeira Bom, essa D20 Ela é 92 Mas está transformada Numa D20 93 Se ela fosse 92 Modelo 93 Ela estaria original Mas pelo que eu pude ver aqui O volante dela é de dois raios Então trata-se de um D20 92 Porém a frente é do modelo 93 As faixas laterais Ela está com retrovisor grande de caminhão Carroceria de madeira Pintura Pelo que dá para ver aqui Está muito boa É um verde quase azul Rodas já se estilizadas Com pneus radiais largos Bem calçada de pneus Parte interna está muito boa A faixa nos bancos está boa Volante original Carroceria também em ótimo estado A D20 está muito bonita Essa Chevrolet D20 encontra-se Em Guaraciaba do Norte do Ceará E o preço é R$ 48.000 A próxima Chevrolet D20 Deluxe Ano 1976 Ano D20 na cor bege Tiração hidráulica Vídeos elétricos Travas elétricas D20 está com a capota de fibra também Está com a frente original As faixas laterais são da D20 90 a 92 Pintura muito boa Pelo que dá para ver nas imagens Está com rodas de ferro originais Pneus radiais Pneus meia vida Pelo que dá para ver aqui Parte interna está muito boa A faixa nos bancos muito boa Três lugares Os bancos não são originais Nessa época os bancos da D20 Não tinham apoio de cabeça Nem na D20 Deluxe ainda Volante original Essa Chevrolet D20 Encontra-se Em Valinho, São Paulo E o preço é R$ 49.900 A próxima Chevrolet D20 Custom Ano 1996 Caminhonete está em Colatina Espírito Santo D20 Custom Último ano a ser fabricado 96 Direção hidráulica Turbinada 140 cavalos Carroceria de madeira Rodas de liga leve Pneus bons Diz a descrição Bom, o vendedor está falando aqui Que ela é turbo diesel Colocou 140 cavalos Mas se ela for uma D20 Turbo Plus Ela vai ser 150 cavalos Não 140 Pode ser que ela seja uma D20 Turbo Plus E esteja 140 cavalos no documento É muito normal Não ter a potência certa do veículo no documento Se você tem uma D20 Turbo Plus 96 Deixe um comentário sobre isso Como que ela está no documento Está 140, 150 cavalos A D20 com motor Perkins Q20B Por exemplo Ela tem 86 cavalos de potência Mas no documento A maioria marca 90 cavalos Então sempre tem essa discrepância Entre a potência real E a potência no documento Pode ser que seja isso Mas se essa D20 estiver com motor original Motor Max S4 Turbo Plus Esse motor tem 150 cavalos de potência É um motor muito forte mesmo E o motor Max S4 Normal Tem 120 cavalos Não existe D20 com 140 cavalos de potência Pelo menos original 363 mil km rodados É o que tem aqui Mas talvez não seja o original O carro 96 Pode ser que seja É uma D20 na cor cinza Interessante D20 na cor cinza É bem rara As primeiras saíram acho que 95 E 96 A D20 já saiu de linha Pintura aparentemente boa Rodas de liga leve Pelo jeito é uma D20 Custom S Versão de entrada Está com as faixas da D20 Deluxe 96 Carroceria de madeira Carroceria está muito boa Pelo que dá para ver aqui Carroceria alongada Parte interna em ótimo estado O volante é um volante estilo original Forção dos bancos está boa Forros de porta Tem apenas direção hidráulica D20 muito bonita Essa Chevrolet D20 encontra-se em Colatina Espírito Santo E o preço é R$ 58.900 Para entrar em contato com os vendedores Basta acessar o último link na descrição E no primeiro comentário fixado Se você tiver alguma dúvida Basta deixar um comentário que eu respondo Agora eu vou mandar um salve Para os inscritos do canal Mandar um salve para o José Oliveira Ibitiara Bahia Manuel Lisboa Nanindewa Pará Robson Ribamar Gurupi Tocantins Clério Souza Apuí Amazonas Paulo Sampaio Petrópolis Rio de Janeiro Natal Gonçalves Americana São Paulo William Oliver Itaboraí Rio de Janeiro Antônio Guilherme Osasco São Paulo Ariosto Pacheco Belém Pará Francisco Parente Fortaleza Ceará Sando Oliveira Tânia Sul Bahia Ariandrade Serra Espírito Santo Oliveira Ramos Cuiabá Mato Grosso Exivaldo Santos Aracaju Sergipe José Marcos Francisco Sá Minas Gerais Mariano Cruz Imperatriz Maranhão Joaquim Alves Querência Mato Grosso Cosme Gomes Aracaju Sergipe Manelito Santos Paudalho Pernambuco Edson Carlos Jaguacuara Bahia Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final Se você gostou, deixe seu like Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se Ative o sininho de notificações Deixe seu comentário Sua sugestão no próximo vídeo Nome da cidade e do estado Da onde você está vendo esse vídeo Continue assistindo o vídeo aqui no canal Eu vou ficando por aqui Grande abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu